É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão É Silvério porra, peito menor não Esse é o DJ atador no toque do Mandela, tá barulhando tudo DJ Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria porra, tá barulhando tudo Volta a putaria porra, tá barulhando tudo Volta a putaria porra, tá barulhando tudo Volta a putaria porra, tá barulhando tudo No clube da 17 nós te bota com pressão No baile do Bega nós te bota com pressão É só colocadão, é só colocadão, é só colocadão Dentro do seu bucetrão, é só colocadão É só colocadão, é só colocadão Dentro do seu bucetrão No clube da 17 nós te bota com pressão No baile do Bega nós te bota com pressão É só colocadão, é só colocadão Dentro do seu bucetrão É só colocadão, é só colocadão É só colocadão, é só colocadão Dentro do seu bucetrão O MC, MR que elas entram em emoção MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a buceta no chão Vai rolando a buceta no chão O MC, MR que elas entram em emoção MR tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a buceta no chão Vai rolando a buceta no chão É silvério, porra Peito menor não Esse é o DJ, já tá dando o toque do Matela Tá barulhando tudo DJ Silvério, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Tá barulhando tudo Solta a putaria, porra No clube da 17 nós te bota com pressão No baile do BEGA nós te bota com pressão É só colocadão É só colocadão É só colocadão Dentro do seu bucetrão É só colocadão É só colocadão É só colocadão Dentro do seu bucetrão No clube da 17 nós te bota com pressão No baile do BEGA nós te bota com pressão É só colocadão É só colocadão Dentro do seu bucetrão É só colocadão É só colocadão Dentro do seu bucetrão O MCM&R que elas entram em emoção M&R tá cantando e elas entram em emoção Vai rolando a buceta no chão Vai rolando a buceta no chão E se N&R que elas entrem em moção N&R tá cantando e elas entrem em moção Vai rolando a buc荷 está no chão A CIDADE NO BRASIL